Audiolivro produzido pelo canal Filósofos Malditos Ajude nosso projeto a crescer, se inscrevendo em nosso canal Você também pode baixar o PDF do livro nos comentários do vídeo Livro Meteorologia Autor Aristóteles Nota Este livro não possui tradução completa para o português e foi traduzido pelo nosso canal do Inglês para o Português com a finalidade de obter conhecimento geral sobre a obra sem pretensões para fins acadêmicos Livro 3 Capítulo 1 Vamos explicar as operações restantes dessa secreção da mesma forma que tratamos as demais Quando essa exalação é secretada em quantidades pequenas e dispersas, frequentemente transitórias, e sua constituição é rara, ela dá origem a trovões e relâmpagos Mas se ela é secretada em um corpo e é mais densa, ou seja, menos rara, obtemos um furacão O fato de ser secretada em um corpo explica sua violência, e isso se deve à rapidez da secreção Agora, quando essa secreção é liberada em um fluxo grande e contínuo, o resultado corresponde ao que obtemos quando ocorre o desenvolvimento oposto e é produzida chuva e uma quantidade de água No que diz respeito à matéria da qual são desenvolvidos, ambos os conjuntos de fenômenos são iguais Assim que um estímulo para o desenvolvimento de qualquer potencialidade aparece, aquilo que tem a maior quantidade presente na nuvem é imediatamente secretado dela, e resulta ou enxuva-o, se a outra exalação prevalece, em um furacão Às vezes, a exalação na nuvem, ao ser secretada, colide com outra em circunstâncias semelhantes às encontradas quando um vento é forçado de um espaço aberto para um espaço estreito em uma passagem ou estrada Muitas vezes, em tais casos, a primeira parte do corpo em movimento é desviada devido à resistência causada pela estreiteza ou por uma corrente contrária, e assim o vento forma um círculo e um redemoinho Ele é impedido de avançar em linha reta, vá ao mesmo tempo, é empurrado por trás, lá assim, é compelido a se mover lateralmente na direção de menor resistência A mesma coisa acontece com a parte seguinte e a próxima, e assim por diante, até que a série se torne uma, ou seja, até que um círculo seja formado, pois se uma figura é descrita por um único movimento, ela deve ser ela mesma uma É assim que redemoinhos são gerados na terra, e o caso é o mesmo nas nuvens até o início deles Somente aqui, como no caso do furacão que se desprende da nuvem sem cessar e se torna um vento contínuo, a nuvem segue a exalação sem interrupção, e a exalação, incapaz de se desprender da nuvem devido à sua densidade Primeiro se move em um círculo pela razão dada e depois desce, porque as nuvens são sempre mais densas no lado onde o calor escapa Esse fenômeno é chamado de redemoinho quando é incolor, e é uma espécie de furacão indigesto Nunca há redemoinho quando o tempo é do norte, nem furacão quando há neve A razão é que todos esses fenômenos são o vento, e o vento é uma evaporação seca e quente Agora, o gelo e o frio prevalecem sobre esse princípio e o extinguem em seu nascimento O que prevalecem é claro ou não haveria neve ou chuva do norte, já que essas ocorrem quando o frio prevalece Portanto, o redemoinho se origina na falha de uma incipiente que gera o redemoinho, e consiste na espiral que desce à terra e arrasta consigo a nuvem da qual não pode se livrar Ele move coisas pelo seu vento na direção em que está soprando em linha reta e gira pelo seu movimento circular, arrebatando com força tudo o que encontra Quando a nuvem queima ao ser puxada para baixo, ou seja, quando a exalação se torna mais rarefeita, é chamada de vento de fogo, pois seu fogo color o ar vizinho e o inflama Quando há uma grande quantidade de exalação e ela é rarefeita e é espremida na nuvem, obtemos um raio Se a exalação for extremamente rarefeita, essa raridade impede que o raio queime, e os poetas o chamam de o brilhante, se a raridade for menor, ele queime e o chamam de o esfumaçado O primeiro se move rapidamente devido a sua raridade e, por sua rapidez, passa por um objeto antes de incendiá-lo ou de permanecer nele para enegrecê-lo O mais lento enegrece o objeto, mas o atravessa antes que possa queimá-lo de fato Além disso, substâncias que resistem são afetadas, as não resistentes não são Por exemplo, já aconteceu de o bronzite Um escudo derreter enquanto a estrutura de madeira permanecia intacta porque sua textura era tão solta que a exalação filtrou através dela sem afetá-la Então ela passou por roupas, também, sem queimá-las, e as reduziu a farrapos Esse testemunho é suficiente por si só para mostrar que a exalação está em ação em todos esses casos Mas às vezes também obtemos evidências diretas, como no caso da conflagração do templo em Éfeso, que testemunhamos recentemente Lá, folhas independentes de chama deixaram o fogo principal e foram carregadas corporearmente em muitas direções Agora, que a fumaça é exalação e que a fumaça queima é certo, e foi afirmado em outro lugar antes, ou mais quando a chama se move corporalmente Então temos a prova ocular de que a fumaça é exalação Nesta ocasião, o que é visto em pequenos fogos apareceu em uma escala muito maior devido à quantidade de matéria que estava queimando As vidas que eram a fonte da exalação se dividiram, e uma quantidade dela correu em um corpo do lugar de onde se originou e subiu em chamas De modo que a chama foi realmente vista movendo-se pelo ar para longe e caindo nas casas Pois devemos reconhecer que a exalação acompanha e antecede os raios, embora seja incolor e, portanto, invisível Daí, onde o raio vai atingir, o objeto se move antes de ser atingido, mostrando que a exalação lidera o caminho e cai no objeto primeiro O trovão, também, não divide as coisas por causa de seu barulho, mas porque a exalação que atinge o objeto e a que faz o barulho são rejetadas simultaneamente Essa exalação divide o objeto que atinge, mas não o queima de forma alguma Agora explicamos trovões, relâmpagos e furacões, e mais ainda, ventos de fogo, redemoinhos e raios, e mostramos que todos eles são formas da mesma coisa e em que todos diferem Capítulo 2 Vamos agora explicar a natureza e a causa do halo, arco-íris, sóis simulados e bastões, uma vez que a mesma explicação se aplica a todos eles Primeiro, devemos descrever os fenômenos e as circunstâncias em que cada um deles ocorre O halo frequentemente aparece como um círculo completo, vê visto ao redor do sol, da lua e das estrelas brilhantes, tanto à noite quanto durante o dia, ao meio-dia ou à tarde, mais raramente ao amanhecer ou ao entardecer O arco-íris nunca forma um círculo completo, nem qualquer segmento maior do que um semicírculo Ao pôr e ao nascer do sol, o círculo é menor e o segmento é maior, à medida que o sol se eleva, o círculo fica maior e o segmento menor Após o equinócio de outono nos dias mais curtos, é visto em todas as horas do dia, no verão, não ao meio-dia Nunca há mais de dois arco-íris ao mesmo tempo Cada um deles é tricolor, as cores são as mesmas em ambos, e o número é o mesmo, mas no arco-íris externo são mais fracas e sua posição é invertida No arco-íris interno, a primeira e maior banda é vermelha, ou no arco-íris externo, a banda mais próxima e menor é da mesma cor, mas outras bandas correspondem pelo mesmo princípio Estas são quase as únicas cores que os pintores não conseguem reproduzir, existem cores que eles criam misturando, mas nenhuma mistura dará vermelho, verde ou roxo Essas são as cores do arco-íris, embora entre o vermelho e o verde uma cor laranja seja frequentemente vista Só esses simulados e bastões são sempre vistos ao lado do sol, não acima ou abaixo dele nem no quarto oposto do céu Eles não são vistos à noite, mas sempre nas proximidades do sol, seja ao nascer ou ao pôr do sol, mas mais comumente em direção ao pôr do sol Eles quase nunca apareceram quando o sol estava no meridiano, embora isso tenha acontecido uma vez no Bósforo, onde dois sóis simulados se levantaram com o sol e o seguiram durante todo o dia até o pôr do sol Esses são os fatos sobre cada um desses fenômenos, da causa de todos eles é a mesma, pois todos são reflexos No entanto, são diferentes variedades, e são distinguíveis pela superfície a partir da qual e pela maneira como ocorre o reflexo para o sol ou algum outro objeto brilhante O arco-íris é visto durante o dia, e antigamente se pensava que nunca aparecia à noite como um arco-íris lunar Essa opinião era devida à raridade do evento e não era observado, pois, embora aconteça, é muito raro A razão é que as cores não são tão fáceis de ver no escuro e que muitas outras condições devem coincidir, e tudo isso em um único dia no mês Pois, se deve haver um arco-íris lunar, deve ser na lua cheia, e então, à medida que a lua está se elevando ou se pondo Portanto, encontramos apenas dois casos de um arco-íris lunar em mais de cinquenta anos Devemos aceitar, da teoria da ótica, o fato de que a visão é refletida do ar e de qualquer objeto com uma superfície lisa, assim como é da água Também que em alguns espelhos as formas das coisas são refletidas, em outros apenas suas cores Do último tipo são aqueles espelhos que são tão pequenos a ponto de serem indivisíveis para os sentidos É impossível que a figura de uma coisa seja refletida neles, pois se for, o espelho será sensivelmente divisível, já que a divisibilidade está envolvida na noção de figura Mas, como algo deve ser refletido neles e a figura não pode ser, resta apenas que apenas a cor seja refletida A cor de um objeto brilhante às vezes parece brilhante na reflexão, mas às vezes, seja devido à mistura da cor do espelho ou à fraqueza da visão, dá origem à aparência de outra cor No entanto, devemos aceitar a explicação que demos dessas coisas na teoria da sensação e considerar algumas coisas como certas enquanto explicamos outras Capítulo 3 Vamos começar explicando a forma do Halo, por que é um círculo e por que aparece ao redor do Sol, da Lua ou de uma das outras estrelas Vê a explicação sendo a mesma em todos esses casos A visão é refletida dessa maneira quando o ar e o vapor se condensam em uma nuvem, e a matéria condensada é uniforme e consiste em pequenas partes Portanto, por si só, é um sinal de chuva, mas se desvanece, é um sinal de tempo bom, se se desintegra, é um sinal de vento Pois, se não se desvanece e não se desintegra, mas é permitido atingir seu estado normal, é naturalmente um sinal de chuva, pois mostra que um processo de condensação está ocorrendo, o que deve resultar em chuva quando for concluído Por essa razão, esses alos são os mais escuros É um sinal de vento quando se desintegra porque sua desintegração é devida a um vento que existe lá, mas ainda não nos alcançou Essa visão encontra apoio no fato de que o vento sopra do quadrante em que a principal divisão aparece no halo Seu desvanecimento é um sinal de bom tempo porque, se o ar ainda não está em um estado de vencer o calor que contém e prosseguir para a condensação em água, isso mostra que o vapor úmido ainda não se separou da exalação seca e ardente, e isso é a causa do bom tempo Isso é o suficiente para as condições atmosféricas sob as quais ocorre a reflexão A reflexão é da névoa que se forma ao redor do Sol ou da Lua, e é por isso que o halo não é visto oposto ao Sol como o arco-íris Dado que a reflexão ocorre da mesma forma em todos os pontos, o resultado é necessariamente um círculo ou um segmento de um círculo, pois se as linhas partem do mesmo ponto e terminam no mesmo ponto e são iguais, os pontos onde formam um ângulo sempre estarão em um círculo Sejam AGB e AZB e ADB linhas que vão do ponto ao ponto B e formam um ângulo Sejam as linhas AG, AZ, AD iguais e as linhas em B, GB, ZB, DB também iguais Veja o diagrama Desenhe a linha AEB Então, os triângulos são iguais, pois sua base AEB é igual Desenhe perpendiculares AEB dos ângulos GE de G, Z de Z, D de D Então essas perpendiculares são iguais, estando em triângulos iguais E todas estão em um único plano, estando todas em ângulo reto com AEB encontrando-se em um único ponto e Então, se você desenhar a linha, será um círculo e o seu centro Agora, B é o Sol, A é o olho, e a circunferência que passa pelos pontos de ZD é a nuvem da qual a linha de visão é refletida para o Sol Os espelhos devem ser pensados como contíguos, em cada um deles é muito pequeno para ser visível, mas sua contiguidade faz com que o todo composto por todos eles pareça um A faixa brilhante é o Sol, que é visto como um círculo, aparecendo sucessivamente em cada um dos espelhos como um ponto indivisível para os sentidos A faixa de nuvem ao lado é preta, sua cor sendo intensificada pelo contraste com o brilho do Halo O Halo é formado bastante perto da Terra porque é mais calmo, pois onde há vento, está claro que nenhum Halo pode manter sua posição Halo são mais comuns ao redor da Lua porque o maior calor do Sol dissolve as condensações do ar mais rapidamente Halo são formados ao redor das estrelas pelas mesmas razões, mas não são prognósticos da mesma forma, porque a condensação que eles implicam é tão insignificante a ponto de ser estéreo Capítulo 4 Já afirmamos que o arco-íris é um reflexo, agora temos que explicar que tipo de reflexo é, descrever seus vários acompanhantes e atribuir suas causas A visão é refletida de todas as superfícies lisas, como o ar e a água, entre outros O ar precisa ser condensado para agir como um espelho, embora muitas vezes dê um reflexo mesmo não condensado quando a visão é fraca Esse foi o caso de um homem cuja visão era fraca e indistinta Ele sempre via uma imagem à sua frente e de frente para ele enquanto caminhava Isso ocorreu porque sua visão estava refletida de volta para ele Sua condição mórbida tornou tão fraca e delicada que o ar próximo agia como um espelho, assim como o ar distante e condensado normalmente faz, e sua visão não conseguia empurrá-lo para trás Assim, promontórios no mar aparecem quando há um vento do sudeste, e tudo parece maior, e em uma névoa, as coisas também parecem maiores, e assim, o sol e as estrelas parecem maiores ao nascer e ao se pôr do que no meridiano Mas as coisas são melhor refletidas na água, e mesmo em processo de formação, é um espelho melhor do que o ar, pois cada uma das partículas, cuja união constitui uma gota de chuva, é necessariamente um melhor espelho do que a névoa Agora, é óbvio e já foi afirmado que um espelho desse tipo apenas reproduz a cor de um objeto, mas não sua forma Daí segue que, quando está prestes a chover e o ar nas nuvens está em processo de formação em gotas de chuva, mas a chuva ainda não está lá Se o sol estiver oposto, ou qualquer outro objeto brilhante o suficiente para fazer da nuvem um espelho e causar que a visão seja refletida até o objeto, então a reflexão deve render a cor do objeto sem sua forma Uma vez que cada um dos espelhos é tão pequeno a ponto de ser invisível e o que vemos é a magnitude contínua composta por todos eles, a reflexão necessariamente nos dá uma magnitude contínua composta de uma cor, cada um dos espelhos contribuindo com a mesma cor para o todo Podemos deduzir que, uma vez que essas condições são realizáveis, haverá uma aparência devido à reflexão sempre que o sol e a nuvem estiverem relacionados da maneira descrita e estivermos entre eles Mas essas são precisamente as condições em que o arco-íris aparece Portanto, é claro que o arco-íris é um reflexo da visão para o sol Assim, o arco-íris sempre aparece oposto ao sol, enquanto o reilo está ao seu redor Ambos são reflexos, mas o arco-íris é distinguido pela variedade de suas cores A reflexão, em um caso, é da água, que é escura e de longe, um no outro, do ar, que está mais próximo e é mais claro em cor A luz branca através de um meio escuro ou em uma superfície escura, se não faz diferença, parece vermelha Sabemos quão vermelha é a chama da madeira verde, isso ocorre porque muita fumaça está misturada com a luz branca brilhante do fogo Da mesma forma, o sol aparece vermelho através de fumaça e névoa É por isso que na reflexão do arco-íris, a circunferência externa é vermelha A reflexão sendo de pequenas partículas de água, mas não no caso do reilo As outras cores serão explicadas posteriormente Novamente, uma condensação desse tipo não pode persistir nas proximidades do sol Vela deve se transformar em chuva ou ser dissolvida, mas oposto ao sol a um intervalo durante o qual a água está se formando Se não houvesse essa distinção, os alos teriam cores como o arco-íris Na verdade, nenhum reilo completo ou circular apresenta essa cor, apenas pequenas e fragmentárias aparições chamadas ovaretas Mas se uma névoa devida à água ou qualquer outra substância escura se formasse ali, teríamos, como sustentamos, um arco-íris completo como o que encontramos em lâmpadas Um arco-íris aparece ao redor delas no inverno, geralmente com ventos do sul Pessoas cujos olhos estão úmidos o veem com mais clareza porque sua visão é fraca e facilmente refletida Isso se deve à umidade do ar e à fuligem que a chama emite e que se mistura com o ar e o torna um espelho E à escuridão que esse espelho deriva da natureza esfumaçada da fuligem A luz da lâmpada aparece como um círculo que não é branco, mas roxo Ele mostra as cores do arco-íris, mas porque a visão que está refletida é muito fraca e o espelho muito escuro, o vermelho está ausente O arco-íris visto quando os remos são erguidos fora do mar envolve as mesmas posições relativas que o do céu Mas sua cor se assemelha mais àquela ao redor das lâmpadas, sendo roxo em vez de vermelho A reflexão é de partículas muito pequenas contínuas entre si, e, neste caso, as partículas são água totalmente formada Também obtemos um arco-íris se um homem espalha gotas finas em uma sala voltada para o sol, de modo que o sol esteja brilhando em parte da sala e projetando uma sombra no resto Então, se um homem espalha na sala, outro, de pé do lado de fora, vê um arco-íris onde os raios do sol cessam e fazem a sombra Sua natureza e cor são como a dos remos, e sua causa é a mesma, pois a mão que espalha corresponde ao remo As cores do arco-íris são aquelas que descrevemos, e como as outras cores aparecem nele será claro a partir das seguintes considerações Devemos reconhecer, como dissemos, e estabelecer, primeiro, que a cor branca em uma superfície preta ou vista através de um meio preto produz vermelho Segundo, que a visão quando esticada a uma distância se torna mais fraca e diminui Terceiro, que o preto é de certa forma a negação da visão Um objeto é preto porque a visão falha Ou assim, tudo à distância parece mais escuro, porque a visão não o alcança A teoria desses assuntos pertence à explicação dos sentidos, que são os objetos apropriados de tal investigação Precisamos apenas declarar sobre eles o que é necessário para nós De qualquer forma, essa é a razão pela qual objetos distantes e objetos vistos em um espelho parecem mais escuros, menores e mais suaves Porque a reflexão de nuvens na água é mais escura do que as próprias nuvens Este último é claramente o caso, da reflexão diminui a visão que as atinge Não faz diferença se a mudança está no objeto visto ou na visão O resultado sendo o mesmo em ambos os casos O seguinte fato é ainda mais digno de nota Quando há uma nuvem perto do sol e olhamos para ela Ela não parece colorida, mais branca Ou mais quando olhamos para a mesma nuvem na água Ela mostra um traço de coloração de arco-íris Claramente, então, quando a visão é refletida Ela é enfraquecida e, assim como faz o escuro parecer mais escuro Também faz o branco parecer menos branco Mudando-o e aproximando-o do preto Quando a visão é relativamente forte A mudança é para o vermelho O próximo estágio é o verde E um grau adicional de fraqueza dá o violeta Nenhuma mudança adicional é visível Mas três completam a série de cores Como encontramos três em muitas outras coisas E a mudança para as demais é imperceptível aos sentidos Daí também o arco-íris aparece com três cores E isso é verdadeiro para cada um dos dois Mas de maneira contrária A faixa externa do arco-íris primário é vermelha Pois a faixa maior reflete mais visão para o Sol E a faixa externa é a maior A faixa do meio e a terceira seguem o mesmo princípio Então, se os princípios que estabelecemos sobre a aparência das cores são verdadeiros O arco-íris necessariamente tem três cores E essas três e nenhuma outra A aparência do amarelo é devido ao contraste Pois o vermelho é alvejado por sua justaposição com o verde Podemos ver isso pelo fato de que o arco-íris é mais puro Quando a nuvem está mais escura E então o vermelho mostra mais amarelo O amarelo no arco-íris vem entre o vermelho e o verde Assim, todo o vermelho mostra branco pelo contraste com a escuridão da nuvem ao redor Pois é branco em comparação com a nuvem e o verde Novamente, quando o arco-íris está desaparecendo e o vermelho está se dissolvendo A nuvem branca entra em contato com o verde e fica amarela Mas o arco-íris da Lua oferece o melhor exemplo desse contraste de cores Parece totalmente branco Isso ocorre porque aparece na nuvem escura e à noite Então, assim como o fogo é intensificado pelo fogo adicionado O preto ao lado do preto faz com que o que é em algum grau branco pareça completamente branco Corantes brilhantes também mostram o efeito do contraste Em tecidos tecidos e bordados, a aparência das cores é profundamente afetada por sua justaposição umas com as outras Sul roxo, por exemplo, parece diferente na lã branca e na lã preta E também por diferenças de iluminação Assim, os bordadeiros dizem que frequentemente cometem erros em suas cores Quando trabalham à luz de lâmpadas e usam as erradas Agora mostramos porque o arco-íris tem três cores e que essas são suas únicas cores A mesma causa explica o arco-íris duplo e a fraqueza das cores no externo e sua ordem invertida Quando a visão é esticada a uma grande distância A aparência do objeto distante é afetada de certa maneira E a mesma coisa vale aqui Assim, a reflexão do arco-íris externo é mais fraca porque ocorre a uma maior distância e menos dela atinge o sol E assim as cores vistas são mais fracas Sua ordem é invertida porque mais reflexão atinge o sol da faixa menor e interna Pois essa reflexão está mais próxima de nossa visão Que é refletida da faixa que está mais próxima do arco-íris primário Agora, a faixa menor no arco-íris externo é a que está mais próxima E assim será vermelha E a segunda e a terceira seguirão o mesmo princípio Seja B o arco-íris externo Ao interno Que R represente a cor vermelha G o verde V o violeta O amarelo aparece no ponto Y Três arco-íris ou mais não são encontrados porque mesmo o segundo é mais fraco De modo que a terceira reflexão não pode ter nenhuma força e não pode alcançar o sol de forma alguma Veja o diagrama Capítulo 5 O arco-íris nunca pode ser um círculo nem um segmento de círculo maior que um semicírculo A consideração do diagrama provará isso e as outras propriedades do arco-íris Veja o diagrama Seja uma semisfera apoiada no círculo do horizonte Seja seu centro K e seja H outro ponto aparecendo no horizonte Então, se as linhas que caem em um cone de K tem HK como seu eixo I, K e M sendo unidos As linhas quilômetros são refletidas da semisfera para H sobre o ângulo maior As linhas de K cairão na circunferência de um círculo Se a reflexão ocorrer quando o corpo luminoso está nascendo ou se pondo O segmento do círculo acima da Terra cortado pelo horizonte será um semicírculo Se o corpo luminoso estiver acima do horizonte Será sempre menor que um semicírculo E será menor quando o corpo luminoso culminar Primeiro, deixe o corpo luminoso estar aparecendo no horizonte no ponto H E deixe quilômetros ser refletido para H E deixe o plano em que está, determinado pelo triângulo HKM, ser produzido Então, a seção da esfera será um grande círculo Seja isso, pois não faz diferença qual dos planos passando pela linha HK E determinado pelo triângulo KMH é produzido Agora, as linhas desenhadas de H e K para um ponto no semicírculo Estão em uma certa proporção uma com a outra E nenhuma linha desenhada dos mesmos pontos para outro ponto nesse semicírculo Pode ter a mesma proporção Pois, dado que tanto os pontos H e K quanto a linha KH são dados A linha MH também será dada Consequentemente, a proporção da linha MH para a linha MK também será dada Assim, M tocará uma circunferência dada Deixe isso ser N e M Então, a interseção das circunferências é dada E a mesma proporção não pode valer entre linhas no mesmo plano desenhadas dos mesmos pontos Para qualquer outra circunferência senão M e N Desenhe uma linha DB fora da figura e dívida A de forma que dê B igual MH dois pontos MK Mais MH é maior que MK, já que a reflexão do cone é sobre o ângulo maior, pois ela subtende o ângulo maior do triângulo KMH Portanto, D é maior que B Em seguida, adicione a B uma linha Z de modo que B mais Z em D igual D em B Em seguida, faça outra linha tendo a mesma proporção com B que KH tem com Z e U na Mi Então, I é o polo do círculo sobre o qual as linhas de K caem Pois a proporção de D para IM é a mesma que a de Z para KH e de B para Q Se não, deixe de estar na mesma proporção com uma linha indiferentemente menor ou maior que IM E deixe esta linha ser IP Então HK e Q e IP terão as mesmas proporções entre si que Z, B e D Mas as proporções entre Z, B e D eram tais que Z mais B em D igual D em B Portanto, I e IP igual IP dois pontos e K Agora, se os pontos K, H forem unidos com o ponto P pelas linhas HP, KP Essas linhas serão entre si como I é para IP Pois os lados dos triângulos HIP, KP e I sobre o ângulo I são homólogos Portanto, HP também será para KP como RAI é para IP Mas está é também a proporção de MH para MK Pois a proporção tanto de RAI para IP quanto de MH para MK é a mesma que a de D para B Portanto, dos pontos H, K serão traçadas linhas com a mesma proporção entre si Não apenas para a circunferência MN, mas para outro ponto também, o que é impossível Portanto, como D não pode ter essa proporção com qualquer linha seja menor ou maior que IM Se a prova sendo a mesma em ambos os casos, segue-se que ela deve estar naquela proporção com MI Portanto, como MI é para IK, I será para MI Finalmente, MH para MK Se, então, um círculo for descrito com I como polo à distância MI Ele tocará todos os ângulos formados pelas linhas de H e K por sua reflexão Se não, pode-se mostrar, como antes, que linhas desenhadas para diferentes pontos no semicírculo terão a mesma proporção entre si O que era impossível Se, então, o semicírculo for girado em torno do diâmetro HK e as linhas refletidas dos pontos H K no ponto M terão a mesma proporção e farão o ângulo KMH igual, em todo plano Além disso, o ângulo que HMI e MI fazem com RAI sempre será o mesmo Portanto, existem vários triângulos em RAI e que iguais aos triângulos HMI e KMI Suas perpendiculares cairão em RAI no mesmo ponto e serão iguais Seja o ponto em que elas caem Então, o E é o centro do círculo, cuja metade, MN, é cortada pelo horizonte Veja o diagrama Agora, deixe o horizonte ser ABG, mas deixe H ter subido acima do horizonte Deixe o eixo agora ser RAI A prova será a mesma para o restante, como antes Mas o polo I do círculo estará abaixo do horizonte AG, uma vez que o ponto H subiu acima do horizonte Mas o polo I do círculo, e o centro desse círculo, ou seja, RAI, que agora determina a posição do Sol estão na mesma linha Mas, como KH está acima do diâmetro AG, o centro estará em uma linha aqui abaixo do plano do círculo AG que determinou a posição do Sol antes Assim, o segmento YX acima do horizonte será menor que um semicírculo Pois YXM era um semicírculo e agora foi cortado pelo horizonte AG Então, parte dele, YM, será invisível quando o Sol se eleva acima do horizonte E o segmento visível será menor quando o Sol estiver no meridiano Quanto mais alto H estiver, mais baixo serão o polo e o centro do círculo Nos dias mais curtos após o equinócio de outono, pode haver um arco-íris a qualquer momento do dia Mas nos dias mais longos da primavera até o equinócio de outono, não pode haver um arco-íris por volta do meio-dia A razão para isso é que quando o Sol está ao norte do Equador, os arcos visíveis de seu curso são todos maiores que um semicírculo E continuam aumentando, enquanto o arco invisível é pequeno, mas quando o Sol está ao sul do Equador, o arco visível é pequeno e o arco invisível é grande E quanto mais o Sol se move ao sul do Equador, maior é o arco invisível Consequentemente, nos dias próximos ao solstício de verão, o tamanho do arco visível é tal que antes do ponto H atingir o meio desse arco Ou seja, seu ponto de culminação, o ponto está bem abaixo do horizonte A razão para isso é o grande tamanho do arco visível e a consequente distância do ponto de culminação da Terra Mas nos dias próximos ao solstício de inverno, os arcos visíveis são pequenos, e o oposto é necessariamente verdadeiro, pois o Sol está no meridiano antes que o ponto H tenha subido muito CAPÍTULO 6 Sóis falsos e varas também são causados pelos motivos que descrevemos Um Sol falso é causado pela reflexão da visão ao Sol As varas são vistas quando a visão alcança o Sol sob circunstâncias semelhantes às que descrevemos Quando há nuvens próximas ao Sol e a visão é refletida de alguma superfície líquida para a nuvem Aqui, as nuvens em si são incolores quando vistas diretamente, mas na água estão cheias de varas A única diferença é que, neste último caso, a cor da nuvem parece residir na água, mas no caso das varas, está na própria nuvem As varas aparecem quando a composição da nuvem é desigual, densa em parte e em parte rarefeita, e mais ou menos aquosa em diferentes partes Em seguida, a visão é refletida no Sol Os espelhos são pequenos demais para que a forma do Sol apareça, mas a luz branca brilhante do Sol, para a qual a visão é refletida Sendo vista no espelho irregular, sua cor aparece parcialmente vermelha, parcialmente verde ou amarela Não faz diferença se a visão passa através de um meio desse tipo ou é refletida por ele Ou a cor é a mesma em ambos os casos, se é vermelho no primeiro caso, deve ser o mesmo no outro Portanto, as varas são causadas pela irregularidade do espelho, em termos de cor, não de forma O Sol falso, pelo contrário, aparece quando o ar é muito uniforme e da mesma densidade em toda parte É por isso que é branco, da natureza uniforme do espelho dá a reflexão nele uma única cor Enquanto o fato de que a visão é refletida em um corpo e é lançada sobre o Sol de uma vez por meio da névoa O Sol falso, que é densa e aquosa, embora ainda não seja água, faz com que a verdadeira cor do Sol apareça Assim como ocorre quando a reflexão é da superfície densa e lisa do cobre Assim, a cor do Sol sendo branca, o Sol falso também é branco Esta também é a razão pela qual o Sol falso é um sinal mais seguro de chuva do que as varas Indica, mais do que elas, que o ar está pronto para a produção de água Além disso, um Sol falso ao Sul é um sinal mais seguro de chuva do que um ao Norte Pois o ar no Sul está mais pronto para se transformar em água do que o do Norte Só os falsos e varas são encontrados, como afirmamos, ao entardecer e ao amanhecer Não acima do Sol nem abaixo dele, mas ao lado dele Eles não são encontrados muito perto do Sol, nem muito longe dele Pois o Sol dissolve a nuvem se estiver perto, mas se estiver longe, a reflexão não pode ocorrer Já que a visão enfraquece quando é refletida de um pequeno espelho para um objeto muito distante É por isso que um Halo nunca é encontrado oposto ao Sol Se a nuvem estiver acima do Sol e próxima a ele, o Sol a dissolverá Se estiver acima do Sol, mais a uma distância, a visão é muito fraca para que a reflexão ocorra e, portanto, não alcançará o Sol Mas ao lado do Sol, é possível que o espelho esteja a uma distância tal que o Sol não dissolva a nuvem E ainda assim a visão alcança sem diminuição, porque se move perto da Terra e não se dissipa na imensidão do espaço Não pode subsistir abaixo do Sol, porque perto da Terra os raios solares a dissolveriam Mas se estivesse alto e o Sol no meio dos céus, a visão se dissiparia Na verdade, mesmo ao lado do Sol, não é encontrada quando o Sol está no meio do céu Pois a linha de visão não está próxima da Terra, e assim, pouca visão atinge o espelho E a reflexão dele é totalmente fraca Agora foi dada alguma explicação sobre os efeitos da secreção acima da superfície da Terra Devemos continuar a descrever suas operações abaixo, quando ela está confinada nas partes da Terra Assim como sua natureza dupla gera vários efeitos na região superior, aqui ela causa dois tipos de corpos Afirmamos que existem duas exalações, uma vaporosa e outra enfumaçada E correspondem a dois tipos de corpos que se originam na Terra, fósseis ou imetais O calor da exalação seca é a causa de todos os ofósseis São os tipos de pedras que não podem ser derretidos, e o realgar, e o ocre, e a terra de Siena, e o enxofre, e outras coisas desse tipo Sendo a maioria dos ofósseis ou uma liga colorida ou, como o cenábrio, uma pedra composta por ele A exalação vaporosa é a causa de todos os metais, esses corpos que são ofusíveis ou maleáveis, como ferro, cobre, ouro Todos esses têm origem do aprisionamento da exalação vaporosa na Terra, e especialmente nas pedras Sua secura comprime, e ela se congela assim como o orvalho ou a geada quando é separada, embora, neste caso, os metais sejam gerados antes que ocorra essa segregação Portanto, são água de certa forma, e de certa forma não Sua matéria foi aquilo que poderia ter se tornado água, mas não pode mais fazer isso, e nem são, como sabores Devido a uma mudança qualitativa na água real cobre ouro não são formados assim, mas em todos os casos a evaporação se congelou antes que a água fosse formada Portanto, todos eles, exceto o ouro, são afetados pelo fogo, e possuem uma mistura de terra, pois ainda contém a exalação seca Esta é a teoria geral de todos esses corpos, mas devemos abordar cada tipo deles e discuti-los separadamente Parabéns por chegar até o final deste audiolivro Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro Para podermos debater ideias, insights e sugestões Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro Obrigado por fazer parte da nossa comunidade